Esse é o DJ AK e o clima tá gostosinho É o DJ Dark, tá? É o DJ Dark, tá? Vai balançando o homlismo, fazendo coraçonta Joga a mão no nariz, faz quebrança de barras Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Ela já me muda Ai, fica de quatro 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 Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o ombro, fazendo o coraçãozinho Joga a mão no nariz, vai quebrando, quebrando Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma